Olá, o meu nome é Carmen Ferreira, como é habitual, estou neste canal para vos falar da Astrologia. Hoje vamos falar da Lua Nova do mês de Fevereiro de 2023, que acontece no dia 20, às 7 horas e 5 minutos do horário de Portugal continental e às 4 e 5 minutos no horário de Brasília no grau 1 do signo de Peixe. No último signo do zodíaco, esta é a última Lua Nova antes do ano zodíaco terminar, sendo em Março, no equinócio da Primavera, que celebramos o novo ano astrológico. Então, vamos ver, como é habitual neste vídeo, primeiro umas notas gerais sobre o significado desta Lua Nova, no geral e depois na segunda parte do vídeo, para os eixos zodiacais, portanto os 6 eixos zodiacais, que correspondem ao total dos 12 signos, em que área de vida é que para cada signo solar ou para cada signo ascendente, quais são as propostas mais presentes para esta alunação. Então, no mapa astrológico desta alunação, vamos encontrar o Sol e a Lua no grau 1 do signo de Peixe, portanto o tema, aquilo que nós precisamos saber para atletar esta energia é o que é que a energia de Peixe nos propõe e depois vermos na segunda parte qual é no nosso mapa simbólico, do nosso signo solar e podem também combinar com o signo ascendente, que áreas estão, nesta altura, sobre esta influência, de forma a que nós possamos criar um novo movimento. A Lua Nova é o princípio da alunação, como quem acompanha este canal de certo já ouviu muitas vezes e, portanto, é o momento de lançar essas sementes para isso. E sendo que é a que corresponde ao signo de Peixe, e tendo em conta que eu já fiz isto nos últimos vídeos, vamos lembrar, no texto do Martin Schulman sobre a missão dos 12 signos, o que é que o signo de Peixe nos diz, qual é a missão e, portanto, qual é a área que nós podemos integrar nesta Lua Nova. Então, no texto do Martin Schulman, a Peixe, Deus disse, a ti Peixe deu-te uma tarefa mais difícil de todas. Peço-te para reunir todas as tristezas do homem e vou dá-las para mim. As suas lágrimas serão as minhas lágrimas. A tristeza que sentirás é o efeito da incompreensão do homem, a respeito da minha ideia, mas tu lhe darás a compaixão para que ele possa tentar novamente. Para esta tarefa, a mais difícil de todas, dou-te a ti a maior dádiva. Serás a única das minhas doze crianças a me compreender. Mas esta dádiva de compreensão é para ti, Peixe, pois quando tentares de fundo-lá ao homem, ele não ouvirá. E Deus voltou-lá ao seu lugar. Então, neste texto, está muito clara a complexidade do que nos é proposto quando o Sol transita ao signo de Peixe, e muito em especial quando os dois luminários do Sol e da Lua transitam no signo de Peixe. E principalmente porque se trata de uma missão árdua, que diz tão respeito a assuntos tão mais da alma e da integração dessa ideia de Deus, como trazê-la para a nossa vida, para a nossa prática quotidiana, é provavelmente o maior desafio. E relembrando que vamos ter, nesta Lua nova ainda, Vênus em Peixe, mesmo que no grau 29, mas ainda está em Peixe. E temos, já sabem, ainda na Petuna. Então, é uma energia realmente muito forte e que precisa de ser muito bem canalizada para evitar a habitual dispersão, ilusão, que pode acontecer com uma energia tão forte deste signo. Então, vamos à segunda parte do vídeo, ver para os 12 eixos qual é a área de vida mais tocada por esta lunação. Para Carneiro, Áris, Balança, Libra, temos o eixo difícil, muito difícil, da casa 12, casa 6. Da casa 12 para Carneiro, é a casa que naturalmente fala dos assuntos relacionados com o signo de Peixe, e é a proposta anual para este signo de realmente poder parar um pouco a sua atividade marciana, refletir, meditar, olhar para esses aspectos que dentro de nós estão a pedir mais atenção. Relembrando que, para Carneiro, a passagem do Sol pelo signo de Peixe corresponde ao signo que antecede o próprio signo de Carneiro. E, portanto, esta passagem é o tempo ideal para fazer a reflexão sobre o ciclo anual que está prestes a encerrar e que precisa, então, de toda esta capacidade de ter algum silêncio para poder observar. Para Balança, Libra, a proposta é bem complicada no sentido de que nos vai ativar uma área prática da nossa atividade do dia-a-dia, com uma mensagem tão idealizada e tão virada para cima. E, no fundo, é como estar mais conectado no dia-a-dia, nas tarefas do dia-a-dia, e trazer a essas tarefas do dia-a-dia, então, esta presença mais idealista de como fazer isso. Digamos que, para Balança e Libra, é onde unir estes dois opostos me pode soar talvez mais complicado como fazer isso, porque a Casa 6 é uma casa de assuntos práticos, de como é que eu organizo o meu dia-a-dia, o meu ambiente de trabalho, a que horas me levanto, a que horas de deito, toda esta energia em peixe pode, realmente, trazer boas ideias, mas precisa de ser, realmente, e de procurar um lado mais prático para que essas ideias não causem apenas uma espécie de nebulina. Para o eixo touro-escorpião, é um eixo muito mais fácil de integrar, muito mais leve. A proposta para touro ocorre com a lua nova na Casa 11, é uma casa de sociabilidade, uma ligação com o grupo. É, talvez, o momento certo para se ligarem a associações, a atividades de grupo, do coletivo, que possam, de alguma maneira, também responder a energia de peixe, no sentido mais do cuidado ao outro, aos outros. Para escorpião, isto ativa a Casa 5, é muito mais fácil de viver nesta área de vida, corresponde a um momento de inspiração, principalmente para quem, de alguma forma, traga para a sua vida uma atividade mais leve, criativa, ter, aprender música, ter, de alguma forma, porque a Casa 5 e a Casa 11, este texto fala de tempos livres, e é um momento excelente para escorpião, para olhar para aquilo que pode fazer, para se sentir melhor, para se sentir melhor, para, de alguma forma, se expressar, sem esta preocupação de ser um trabalho, de ser uma ocupação. É quase, a Casa 5 é o tempo de intervalo, não é, de recreio. Já me ouviram dizer isso muitas vezes, e para escorpião, a passagem de Sol, e esta lunação em especial, é especialmente feliz por isso. Para o eixo Gêmeos-Sagitário, temos um eixo central do mapa, que é a Casa 10 para Gêmeos e a Casa 4 para Sagitário. É um tempo de tratar de tratar de assuntos mais sérios. Para Gêmeos, com o Sol na Casa 10 e esta lua nova na Casa 10, é o momento de pensar que sementes quer lançar para este próximo ciclo anual, relativamente à profissão, à carreira, à forma como se projeta no mundo. Para Sagitário, isto é um momento mais de conexão com a família, com a casa, de descanso, de recolhimento, é um momento excelente para tudo isso. Para Caranguejo, Câncer e Capricórnio, temos Casa 9, a casa dos horizontes, das viagens, dos estudos, da aprendizagem, do estrangeiro, das leis. Mas, essencialmente, de uma forma mais prática, podemos dizer que esta é uma altura excelente para este signo de água, esta passagem do Sol e, em especial, esta lua nova para questões de aprendizagem, para Capricórnio. Esta lua nova acontece na Casa 3, está mais associada à comunicação de alcance inviato, digamos assim, de comunicação, de ligação com aquilo que nos está próximo. Para Leão Aquário, temos Casa 8 para Leão, Casa 2 para Aquário, o eixo das finanças, é um momento para Leão de refletir e também criar, porque o peixe é um signo de inspiração, de ligação com ideias, com ideais. É uma boa altura para Leão, para realmente focar nesta questão do que é que realmente é válido em termos de investimento. E falamos aqui em investimento de uma forma literal, quando estamos a falar de finanças, mas também do investimento da nossa energia. Muito em especial, é uma altura excelente para perceber melhor quais são as relações que realmente aportam algum valor à nossa vida. Para Aquário, este é realmente o eixo de falar da questão da organização dos fundos monetários para a desustentabilidade na nossa vida. E finalmente, para o eixo de virgem, o eixo central é que obviamente para virgem, o sol e a lua estão na casa 7, na casa que nos vai mostrar a dinâmica da nossa relação com o outro. É uma excelente oportunidade para trabalhar as nossas parcerias pessoais, para ganhar essa consciência, estar mais sensível à necessidade do outro, a lua lá traz esse acréscimo. E para peixe, este é o momento da lua nova no seu próprio ciclo na casa 1, é a segunda oportunidade de celebrar o aniversário e refletir, lançar as sementes do que deseja para este próximo ciclo. A altura do nosso aniversário é o momento em que, muitas vezes de uma forma literal, quando superamos as velas do bolo, fazemos os desejos daquilo que nós queremos integrar na nossa vida. Este é o momento ideal para peixe também, para o fazer. Então, para todos os signos de carneiro, ares, a peixe, uma excelente lunação. Conto convosco para o próximo vídeo. Obrigada e até já. Obrigada.